Olha lá, tá piscando Tá gravando Salve, salve Salve galera, Alex Dex na área Chama que é nóis Alex Dex na área Começar uma semaninha aí de boa Vamos que vamos E aí galera Vocês viram o videozinho aí? E andando de skate Tá Certo A gente tá aprendendo Dar um rolezinho de skate Leva uns tombos Mas faz parte Saem umas manobrinhas aí também A galera curtiu As manobrinhas de skate Do Dex Só de boa Naqueles videozinhos já tem um tempo Né galera Eu não tô andando muito mais Mas Dê uma prática que a gente não esquece Tamo junto Como é que foi o feriado Descansaram? Descansaram E eu descansei muito Graças a Deus Junto com a minha família Em casa É muito bom É muito bom E agora a gente volta né A luta A luzinha do desespero tá acesa A reserva A reserva Hoje tá um dia nublado Vai acabar chovendo Vai chovendo cara Vai chover Deixa chover que é bom E a gente vai naquela Naquela luta do dia a dia né galera Pode parar não Não pode desanimar Não pode desanimar Certo A gente segue em frente Tem uma rua aqui cara E vamos que vamos Vamos trabalhar Salve salve pra todo mundo Que tá no canal galera Salve salve Os novos inscritos também Certo Estamos aqui de boa Hoje já tô achando Que é segunda-feira Mas não é Hoje é terça-feira A gente acaba esquecendo Porque ontem Segunda-feira Tava igual domingo Tava igualzinho Aí eu fico achando Que hoje é segunda Nada Hoje é terça E vamos que vamos Bom demais Já estamos chegando Na época do inverno Vai chegando aquele frio gostoso Tanto que é bom Muito, muito bom Época de frio Sou fã As vezes pra andar de moto Não é tão bom Né galera Mas faz parte Você põe uma blusa de frio Já Já ajuda Continua acompanhando o canal Continua acompanhando o canal galera Agradeço a todos os inscritos aí Tem uma galera Tem uma galera sempre que Comparece mesmo Ananóis A gente vai animado né galera A gente tem que trabalhar A gente tem que ir animado Isso aí Videozinho aí Pra nós Certo Abriu o farol Como diria o Carlos Gonzalez Muita gente aí Deve conhecer o canal dele Abriu o farol E eu vou de boa aqui Chegar na loja Abri Pegar os carros E começar a luta E vamos acompanhando aí galera Já fazia alguns dias Que eu não colocava Vídeo andando de moto Né Tô precisando arrumar Uma Uma câmera Tô gravando com o celular Tô precisando arrumar A câmera Mas tem que ser Uma câmera boa E câmera boa Custa um pouco caro Tem as SJCAM Que é boa Tava dando uma olhada Na SJ7 Mas não é pra lá Agora não Enquanto isso O celularzinho Vai quebrar o galho Pra filmar mesmo Yeah E tamo junto Vamos aí Falou galera Continua seguindo o canal aí Que é nóis Valeu